Vamos falar do Precaju, minha gente, um dos eventos mais aguardados do ano. Mas muitas vezes, em meio a toda euforia, nós esquecemos de nos alimentar, né? De, claro, forma correta. Então, o que a gente pensou? Que tal a gente pensar na saúde? Porque, claro, dando uma atenção à saúde, os foliões vão conseguir viver a verdadeira maratona. Aí, cuidando também da alimentação. Então, como é que a gente deve se alimentar corretamente nesse período? Para isso, nós convidamos a nutricionista Alicia Milena, com dicas preciosas. Já estou aqui, ó, com vontade de comer, porque eu estou me sentindo já no Precaju. Aqui tem si de natureza. Agora nós estamos aqui com a Alicia, então é só sentir o clima. Alicia, boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, é um prazer estar aqui e falar de nutrição, né? Falar de nutrição é bom demais. Olha só. E importante, né? Importante. Porque a gente tem que ter um cuidado com a nossa saúde. Até porque a gente quer curtir os três dias aí e curtir bem, né? É, claro. Nada melhor do que curtir sem ter aquela sensação de enfado, ter aquela energia e aproveitar. É verdade. Né? Verdade. E às vezes um alimento não cai bem e a gente consegue, né? Até substituir esse alimento. Se alimentar corretamente e curtir bem a festa. Porque muitas vezes a gente vai mal alimentado e não consegue ficar bem a festa toda. Ou muitas vezes a gente come algo que não vai bem e acaba perdendo a festa. Então, todo cuidado é pouco. Num contexto como esse, numa festa, como o Precaju, três dias. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Momentos antes, claro, durante e depois. Pensando justamente nesse evento, eu trouxe aqui três opções. Pra começar, você tem que ter uma fonte boa de carboidrato. Porque carboidrato é a principal fonte que vai dar aquela energia. Sim. Pra gente poder curtir e aproveitar. Perfeito. Então eu trouxe aqui um lanche que seria um sanduíche natural. Certo. Esse sanduíche é muito simples de fazer, tá? É só o frango desfiado. Certo. E você pode temperar esse frango como você quiser. Eu costumo dizer que teve muitas expedições no Brasil. Teve muita troca de especiarias pra gente estar usando só o sal. Então tem que aproveitar. Verdade. Aqui tem páprica, tem cumbinho, tem açafrão. Tem uma riqueza de temperos. Sim. Que fala um pouco sobre o nosso Brasil. Misturei também com outra fonte de proteína. Trouxe o creme de ricota. Que ele é baixa em caloria. Ajuda naquele saborzinho. Faz a textura de patê mesmo. Certo. E tem baixa caloria. E é uma proteína pra reforçar na questão da saciedade. E você não ir com fome e ter aquela energia. Então a primeira opção, temos aqui um sanduíche. Um sanduíche. Que é a primeira opção. Então, creme de ricota. Isso. Com frango. Frango. Desfiadinho. Desfiadinho. Que a gente pode temperar com diversas especiarias. Isso. Aí você colocou aí também alface, né? Pra dar uma incrementada. Alface, cenoura. Porque qualquer oportunidade de colocar legumes, a gente coloca. Perfeito. E agregar ainda mais em nutrientes. Muito bem. A gente vai sair pra festa. Você recomenda quanto tempo antes pra gente consumir, por exemplo, um sanduíche como esse? 30 minutinhos antes é o tempo de você já digerir esse alimento. Não chegar. Até porque se você consome um alimento que seja muito rico em carboidratos compostos, ou que ele tenha uma quantidade de gordura ou fritura, você vai ter aquela sensação de fraqueza. Porque tem um processo digestivo diferente. Exige uma energia do nosso organismo pra digerir aquilo. Olha aí. Então isso é bacana. Pra quem tá em casa, né, Alícia? A gente sabe também da importância de consumir alimentos como esse. Isso. Eu sempre falo. A alimentação é a base de tudo. E se a gente tá bem alimentado, a gente consegue aproveitar, curtir, andar, correr, pular, gastar toda a sua energia e sem sentir fraqueza, sonolência, sem sentir sensação de espachamento. Então, que ótimo que temos essa opção. Também trouxe outra opção aqui pra durante a festa. Hum, boa essa. Durante a festa, você tá lá. Sim. E aí você sente aquela... Tá lá no bloco, tá, bateu fome. Bateu fome. Bateu fome e agora? Sim. Já comi antes de casa, mas acabei gastando a energia no processo. Eu trouxe um mix de oleaginosas. Ótimo. Que, ó, cabe na bolsa. Gente, eu já ando na minha bolsa, inclusive. Cabe na bolsa. Cabe no bolsinho também da calça. Sim. Então é super prático. Dá pra colocar lá na sua bolsinha chique. É castanha. Tem dois tipos de castanha aqui. Castanha de caju, castanha do Pará. E eu coloquei passas, que são frutas secas. As frutas secas, elas costumam ter uma quantidade maior de carboidrato. Então elas dão aquele açúcar, aquela energia, que você vai voltar aquele pique, aquele pique de glicose, que você vai voltar com tudo. Então, aparentemente, é algo simples, fácil. Você leva menos de cinco minutos pra fazer. Sim. E tá pronto o seu lanchinho. Muito bom. Gostei demais, viu? Gostei dessa dica. Já vou fazer isso, inclusive, pra levar na minha bolsa pra curtir, viu? Olha aí, ótimas dicas. Vamos voltar lá com a Alicia, Milena? Pois é, pra você que gostou das dicas, já viu, né? Aí, ó, essa eu gostei demais, que são as dicas preciosas do antes, durante, mas vamos com o pós. Gostei das oleaginosas. Eu sempre ando na bolsa, porque bateu a fome, às vezes você não tá no horário ou não pode parar pra comer, você já faz aí o consumo. E praticidade é tudo, né? Praticidade pra uma vida corrida, né? E ter esse lanchinho saudável, sempre perto, ajuda você a não pegar opções não tão saudáveis assim. Perfeito. Então, a facilidade de ter ali perto, faz com que você cada vez mais busque melhores opções. É isso mesmo. E, ó, agora, chega em casa, cansada, não sei o que fazer. Às vezes a gente vai no primeiro que vê pela frente, né? Pera aí, vai ser aqui uma feijoada. Ih, não vai bem. Calma, gente. Tem que ter uma dica saudável também, né, Alicia? Aí você pensa, você curtiu, aproveitou, fez o seu nome lá e você pensa, e agora? Cheguei em casa, quero algo prático, rápido e não quero gastar muita panela pra lavar. Sim. Certo? Vamos de tortilhas. Olha aí! As tortilhas são algo muito simples que você pode comprar em qualquer mercadinho. Sim. E aí você pega a tortilha e tem duas opções. Certo. A opção, que ela lembra muito um pastel de forno, certo? Boa! Que você pega essa tortilha, você molha um pouco na água pra deixar ela bastante úmida. Olha, não sabia que a tortilha... Recheia com o que você quiser, você pode ir pro doce, botar uma banana, canela, queijo, ou ir pro salgado. Você põe na água... Isso, você só hidrata, não encharca. Certo. Só dá uma molhadinha nela pra ela ficar mais úmida. Olha, que legal, gente. Não sabia. Eu consumo, mas nunca fiz isso. Boa essa. Então aí você recheia ela, passa um pouco de gema por cima e coloca na airfryer. Olha isso. Ou no forno. Por cinco a seis minutinhos. E aqui, cara de pastel, textura de folheado, parece um salgado, mas não é. É uma opção super fitness, super saudável, cheia de nutrientes. Gente, eu jurava que aqui era um pastel frito. Olha só, tá vendo? Achava que era um pastel frito. Olha a dica aí. Saudável, né? Saudável, prático. Prático. Muito boa essa dica. E ali também tem a tortilha. Isso. Ela mais prática também. Eu falo que ela é uma forma de... Eu não tô com tanta paciência assim. Sim, sim. Pra quebrar um ovo, uma gema. Eu quero mais praticidade ainda. O que é que eu faço? Pega a tortilha, dou só uma selada nela com azeite, só pra ela ficar mais crocante, tá? Coloca o recheio que você quiser. Eu só dei uma fechadinha aqui pra ela ficar mais bonitinha. Pronto, seu lanche. Olha aí. Quer mais praticidade que isso? Verdade. Uma opção saudável, uma opção leve. Você não vai dormir com aquela sensação de, meu Deus, comi demais, eu não dormi direito, acaba ficando muito enfadado. No outro dia acorda com aquela sensação, né? É verdade. Já tá cansado. Então você facilita, ajuda o seu corpo a lidar com tudo isso. Nossa, Alicia, adorei todas as dicas. Muitíssimo obrigada. Agora é importante, eu sei que você é nutre e sempre puxa a orelha de todos os pacientes. Hidratação é fundamental, né? Sim, não podemos esquecer da hidratação. Antes, durante e depois. Você pode estar aumentando a quantidade de ingestão hídrica, além da água, com água de coco, chás, sucos. Você pode estar aí brincando com essas opções e aumentando cada vez mais a ingestão hídrica. Pra mulher, é o seu peso, vezes 0,35, é a quantidade exata de água que você precisa beber. E pra homem, é o seu peso, vezes 0,40. Muito bem. Obrigada pelas dicas, Alicia, quem quiser acompanhar aí, né? Segue a Alicia no Instagram, né, Alicia? Com dicas preciosas. Muito obrigada mesmo. Adorei. Bacana. Os fulhões já estão aí de olho, né? Preparados pra esse super evento. Cuidar da saúde é fundamental. É isso mesmo.